Moraes vira piada na internet. Erros bizarros da Polícia Federal e do Alexandre Moraes foram identificados na operação contra o Gair e viraram chacota na internet, com base nas novas revelações que nós tivemos agora sobre essa operação da Polícia Federal, que foi deflagrada pelo ministro Alexandre Moraes contra o deputado federal Gustavo Gair. E são duas as principais atualizações que nós tivemos desde a deflagração da operação, que aconteceu dois dias antes das eleições municipais. Quando essa operação aconteceu, eu fiz uma análise em vídeo lá no meu canal do YouTube, interpretando que foi sim uma interferência eleitoral direta do ministro Alexandre Moraes no resultado das eleições. Então vamos lá entender o que foi que nós descobrimos desde então, desde que veio à tona essa operação dois dias antes da eleição, porque você não vai acreditar no que veio à tona, no que foi descoberto, isso tudo vai surpreender você. A primeira revelação que a gente teve desde então foi uma que explodiu nas redes sociais nesse final de semana e que tornou a Polícia Federal um alvo de piadas e chacotas. A Polícia Federal disse no relatório que Gair usou verbas parlamentares antes dele ser deputado. Como assim, Deltan? Pois é, disse, é impossível. É isso mesmo. A Polícia Federal, em alguns trechos lá da representação policial, acusou Gair de financiar atos do 8 de janeiro com dinheiro público da sua cota parlamentar, só que, como todo mundo sabe, a legislatura do Congresso só começa em fevereiro. E antes disso, o Gair não tinha nenhum cargo público e nem era deputado. Ele só tomou posse como deputado em fevereiro. Então é simplesmente impossível que ele tenha desviado verbas parlamentares para financiar o 8 de janeiro. É inacreditável que a representação da PF tenha erros e inconsistências tão infantis, tão severos, tão básicos como esse. É grotesco. A representação da PF diz o seguinte para resumir. É grotesco quando você considera que são erros. Ah, é um erro grotesco. Agora, se você está falando de criatividade, porra, irmão! Aí tu foi bem criativo, hein, cara? Vi a gente no tempo, o cara assistiu um filme lá, de volta para o futuro, ficou inspirado. E falou, mano, o cara pediu para eu ser criativo, ver os filmes, para eu assistir. Ele falou, tão inspirado, já sei o que aconteceu. O cara voltou no tempo, com o dinheiro que ele tinha no futuro e financiou o 6 do 8 de janeiro. Porra, tu foi criativo pra caralho! É, agora, erro grotesco, eu não acredito, não. Esse povo não é nada burro, meus queridos, nada burro. Ela disse que um ex-assessor do Gair, o João Paulo de Souza Cavalcante, foi preso por supostamente ter financiado e participado do 8 de janeiro. E a partir de dados extraídos do celular dele, a Polícia Federal disse ter encontrado provas dos crimes que essa operação da Polícia Federal deflagrada contra o Gair está agora investigando. Provas que mostrariam que o Gair estaria envolvido nisso. A Polícia Federal disse que, com base na análise dos dados desse ex-assessor, foram verificadas condutas potencialmente ilícitas do Gair envolvendo desvio de recursos públicos que teriam, em tese, contribuído para movimentar e direcionar recursos em favor dos atos antidemocráticos. Só que isso é tão claramente um erro da Polícia Federal que, nas quatro hipóteses criminais lá que a Polícia Federal detalha, delineia lá na sua representação, e no restrante da representação que eles escrevem, eles nem falam mais de desvio de verbas públicas para financiar o 8 de janeiro. Isso é algo que eles jogam lá no comecinho do documento e depois eles simplesmente deixam no ar. Provavelmente com o objetivo de dar um migué. Vejam só, dar um migué para segurar o caso com o Alexandre Moraes, porque o Alexandre Moraes está investigando atos antidemocráticos. Aí eles dão um jeito de vincular esse caso do Gair com o Alexandre Moraes para ficar com o Alexandre Moraes, em vez de submeter a uma livre distribuição para um dos ministros qualquer. Então, é um modo de concentrar no ministro que tem declarado guerra. Erros, né? Erros, foram erros também isso aí, né? Tudo é erro. Contra o bolsonarismo, eu vou voltar nisso. Eu não sabia, né? Aí, em seguida, a PGR e o ministro Alexandre Moraes comem com farofa esse erro da Polícia Federal, que possivelmente foi intencional, foi uma interpretação criativa, intencional. Lembre que no gabinete do Alexandre Moraes, como que ela trouxe aquelas mensagens, quando você não acha nada contra uma revista e você quer censurar, qual era a orientação que eles davam para a assessoria? Seja criativo. Use a sua criatividade. Não achou nada de errado? Use a criatividade. E aí, talvez, numa interpretação criativa dos fatos, que falseia os fatos, porque não tinha como ele financiar os atos do 8 de janeiro com dinheiro parlamentar, quando ele nem era parlamentar, aí o Moraes e a PGR comem com farofa e ignoram. Para usar a expressão americana, eles turn a blind eye, né? Em homenagem ao Geyer, que é professor de inglês, eles fecham o olho, faz de conta que não vê com o ministro chegando a dizer na sua decisão o seguinte, eu separei aqui para ler para vocês, aspas, a Polícia Federal colheu elementos informativos do desvio de recursos públicos para a prática de atos antidemocráticos. Como assim, ministro? É realmente vergonhoso, é vexaminoso, é embaraçoso, não só para a Polícia Federal, mas também para a PGR e para o ministro Alexandre Moraes. Tudo indica que eles estão forçando a barra para manter o caso com Alexandre Moraes. Você lembra daquele outro erro da Polícia Federal no indiciamento do Bolsonaro no caso das joias? Quando a Polícia Federal primeiro disse que o Bolsonaro tinha desviado 25 milhões de reais em joias. Informação que rodou, Brasil e o mundo dominou as manchetes de jornais para depois a PF vir e dizer que tinha um errinho. O valor, na verdade, seria de 6,8 milhões de reais. E aí, não sem razão, esses erros primários e infantis da PF e do ministro Alexandre Moraes depõem contra eles. Eles agora estão querendo enxergar atos antidemocráticos em tudo quando o caso envolve a direita. E aí eles disseram agora que o Gair fez algo simplesmente impossível. Que ele financiou o 8 de janeiro com verbas parlamentares desviadas antes mesmo dele ser deputado. Realmente, gente, olha só. Se isso for verdade, então o Gair é um grande gênio do crime. Porque ele fez o impossível e ele superou até mesmo as leis da física, as leis do espaço-tempo. Que vergonha, hein, ministro Alexandre Moraes? E se você acha tudo isso absurdo, curte o vídeo aí para que chegue mais longe. A segunda atualização que a gente teve desde a deflagração da operação foi que a própria PGR foi contra a realização das buscas e apreensões no gabinete do Gair, lá na Câmara dos Deputados. dizendo que faltava robustez ou força para legitimar as buscas dentro do Congresso. Gente, e para tudo. Se até a PGR diz que não tem robustez, não tem consistência para buscas e apreensões no Congresso, isso é, se não tem provas e que vai encontrar algo por lá, então é porque a investigação está mesmo mal das pernas. Porque a gente está falando de um PGR que é super alinhado ao Alexandre Moraes. Ele foi indicado pelo próprio Moraes e ao Lula. Ou seja, o PGR de hoje é alguém que, para quem, o Moraes fez lobby. O Moraes foi lá pressionar o Lula para que o PGR atual fosse indicado. Inclusive, fez isso junto com o ministro Gilmar Mendes, que foi junto com o Alexandre Moraes pressionar o Lula para escolher o PGR Gonete. Segundo isso, foi reportado aí por toda a imprensa. Aí, a gente está vivendo agora uma era em que o STF está cada vez mais relativizando as prerrogativas e os direitos parlamentares. Então, o esperado diante de tudo isso, diante dessa influência do Moraes em indicação do PGR, diante dessa relativização das garantias parlamentares, seria que o ministro Alexandre Moraes passasse por cima de todo mundo e ordenasse a busca e a pressão no gabinete do Gair, lá na Câmara, apenas para aumentar o nível de truculência da operação. Vejam o que o Gonete disse sobre a vontade do Moraes de fazer buscas nos gabinetes lá do Gair e da Câmara. Ele disse que havia risco de tensão entre os poderes diante de uma busca e pressão no ambiente parlamentar, o que seria uma significativa interferência de um poder sobre a sede do outro poder. Isso foi o que o Gonete disse. Mas, ah, Gonete, esse avião já decolou faz tempo. Isso daí já aconteceu. Inês é morta. Esse leite já foi derramado. Interferência de um poder no outro está acontecendo dia sim, dia sim, há quatro anos. O que parece mesmo é que não há uma força nas provas pelo que a PGR disse depois. Eu separei aqui para vocês. Aspas. A interferência física sobre repartições do Congresso Nacional exige robustez de uma maior magnitude na descrição dos fatos que convençam da sobrelevada relevância da medida para os fins da investigação. Isso aqui só reforça a minha análise inicial que você encontra lá no canal do YouTube, como eu disse para você, de que nesse caso não tinha urgência, não tinha relevância, não tinha importância necessárias para que a operação da Polícia Federal fosse deflagrada dois dias antes da eleição. Por tudo isso, gente, minha visão é de que sim, essa operação foi uma interferência política do ministro Alexandre Moraes em cima do pleito eleitoral. E agora, olha esse absurdo que vai confirmar tudo isso. A PGR e o STF, segundo as notícias do jornal O Globo, não queriam acusar ou processar o Bolsonaro antes das eleições, segundo eles, para não interferir nas eleições. Espera aí. Se eles não queriam interferir nas eleições, por que então que eles foram e fizeram a busca contra o Gair? Não faz sentido, Deltan. Mas faz sim, se você entender o que está acontecendo, se você entender que o STF está em guerra contra o bolsonarismo. Se acusasse o Bolsonaro antes da eleição, isso ia ajudar o bolsonarismo, pela relevância que o Bolsonaro tem, pela influência que ele tem. Isso ia aumentar a indignação e a força da direita. Mas, por outro lado, fazendo uma busca contra o Gair com fatos novos sobre uma possível corrupção, acusações de desvios de dinheiro público contra o Gair, dois dias antes da eleição, sem ter tempo para eles esclarecerem o que aconteceu, aí, nesse caso, eles estavam prejudicando o bolsonarismo. Então, parece que a lógica é uma só, é fazer o que faz sentido dentro da guerra contra o bolsonarismo. Quem sabe o Alexandre de Moraes faz uma palestra daqui a alguns meses e aí ele encampa a fala do seu coleguinha, dizendo em alto e bom tom, derrotamos o bolsonarismo. Está escancarado que é isso mesmo que eles querem, não é? E o que você tem feito contra esses absurdos? Vamos encher o Congresso de Senadores de Direito em 2026. Mas agora, você pode ajudar seguindo aí o canal, acionando o sininho. Está na descrição, gente. Fortalece no like. Até a próxima. Tchau.